Alô, 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 salve! E aí galera, tranquilidade, te fiz rir mais um vídeo aqui na COS TV e como todos os meses, no início de cada mês, eu vou comentar o que eu joguei no mês passado, beleza? Nos últimos meses eu tenho feito isso, eu pego o meu resumo do mês, o que eu joguei durante o mês, os jogos, faço uns comentários em cima e tô fazendo esses resuminhos aí todo mês, beleza? Então esse mês, em questão de números, foi bem menor que o mês passado, né? O mês passado eu joguei muito mais quantidade de jogos, etc e tal, esse mês eu foquei em menos jogos, né? Mas o tempo dedicado foi praticamente o mesmo, né? Minhas horas de live e tudo mais é basicamente a mesma coisa. Então vamos lá, esse mês eu fiz, ó, só pra um efeito comparativo, se liguem, ó, esse mês eu fiz 229 conquistas, 7.195 de Gamerscore, eu iniciei 6 novos jogos na minha conta e joguei 14 jogos no total e completei 1. Se você pegar outubro meu, olha isso aqui, eu fiz 1.328 conquistas, fiz 70.000 de Gamerscore contra 7, ou seja, eu fiz 10 vezes mais Gamerscore no mês passado do que esse mês, iniciei 68 jogos, né, novos na minha conta, joguei 75 e completei 56. Foi um, só que esse aqui foi o mês que eu foquei mais nisso, entendeu? Muita gente confunde, muita gente acha que, ah, então quer dizer que esse mês que você fez 7.000 de Gamerscore, você jogou menos que o mês que você fez 70.000? Não! É porque naquele mês que eu fiz 70.000 num mês, eu foquei bastante nisso, em fazer bastante Gamerscore. Esse mês não. Esse mês eu dou uma tranquilizada. Esse é o meu estilo de jogo, depende do mês, depende da semana. Tem semana que eu vou falar assim, ah, galera, essa semana eu vou pegar vários indies aí, não sei o quê, essa semana eu vou pegar uns joguinhos mais difíceis, essa semana eu vou focar mais nesse aqui e tal, e foi isso que aconteceu. Então aqui, né, eu joguei 14 jogos no total, completei um, e vamos dar uma olhada aqui no que eu joguei. Então eu joguei o Halo Infinite, que saiu a atualização dele, né, saiu as conquistas novas, modo co-op. Praticamente você tem que zerar o jogo de novo, em co-op. Não precisa zerar do início ao fim, mas são tantas conquistas picadas, né, que praticamente você vai ter que fazer isso. Dá pra jogar com um amigo, tranquilidade. Ficou muito bom, gostei bastante como ficou. Era pra ter tido essa... Isso aqui era pra ser no dia do lançamento, né, e não hoje, mas... Antes tarde do que nunca, né, igual a galera que tá esperando lá o multiplayer do Last of Us 2 até hoje, já tem dois anos, mais de dois anos. Mas enfim. Então eu completei aqui o Halo Infinite, então isso aqui demanda muitas e muitas horas. Então você fica muitas, muitas horas pra fazer 420G. Então, se eu tivesse trocado isso aqui, se eu não tivesse jogado Halo e fosse jogar uns joguinhos fáceis de 1000G, eu teria feito muito mais Gamer's Core. Acho que vocês entenderam o ponto que eu tô falando aqui. Aí joguei esse Gang Beats aqui também, tava no Game Pass, a galera falou que era facinho de Gamer's Core. Fui lá e fiz o 865. É porque muitas vezes eu fico jogando, né, aí eu, por exemplo, joguei Halo, aí joguei 10 horas de Halo. Aí eu falei, ah, galera, vou sair da live e tal, vou dormir. Aí os caras, ah, não, dá uma conferida nesse jogo aqui, meia horinha você brinca ali e tal, não sei o que. Aí eu fui lá e fiz isso. Também peguei o MW2, Call of Duty, MW2, o novo aí. Zerei ele no mais difícil e depois voltei pra caçar umas conquistinhas também. Fiz 730G. Dá pra fazer os 1000G, não é... Tem umas conquistas chatas que você tem que jogar em co-op, ou seja, tem que ter um amigo que saiba jogar ali também. Dá pra fazer os 1000G, mas... Um dia eu volto lá e faço, quem sabe. Ah, joguei esse também, ó, MX vs ATV Supercross. Mas eu gosto, desde moleque, desde criança, eu gosto de joguinhos de motocross. Se você pegar a minha conta, tem alguns jogos de motocross zerados lá também. Então esse jogo aqui demandou bastante tempo, inclusive. Deixa eu dar uma olhada quantas horas eu joguei. Tá média aqui. Nem tá contando aqui. Mas esse aqui foi uns dias. Fiquei uns... Não, não foi muito também. Foi uns 3 dias, mais ou menos, jogando assim. Deve ter dado umas 30 horas, mais ou menos. Então eu joguei esse joguinho de motocross. Fiquei jogando, tranquilo. É... Chaves Kart também. Do 360. Esse joguinho é muito legal. É estilo Mario Kart mesmo, né? Uma copiazinha ali. Bem melhor, inclusive. Tem dublagem portuguesa do Chaves. Mas é dublagem do desenho. Não é dublagem da série mesmo. Deu pra fazer 605G. Cara, o jogo, ele tem uma dificuldade bem desbalanceada. Ele é tipo assim, tem corrida que você vai ganhar bem tranquilo. Mas tem corrida que os caras, mano... Vai aumentando, né? O campeonato. Vai ficando muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas é legal. Dá pra fazer os 1000G também. Na hora que você pega a manha do jogo ali, os itens e tal. Dá pra fazer um pouco mais de Game Score. A maioria do Game Score dele é muito acumulativo. Então tipo assim, use esse item 500 vezes. Tantas vezes. Então assim, é mais... Você vai ter que se dedicar um bom tempo ali. Mas deu pra fazer 605G. Fiz quase todos os campeonatos, né? Praticamente faltou só o último lá. O último não, né? Não tem um negócio certo assim. Faltou um campeonatinho lá. Mas é isso. Deu pra divertir. Bacana. Foi uns dias também de live. Foi bastantinho que eu joguei ele. Aí esse Balotron saiu uma atualização. 1000G. Eu fui lá e fiz. Vanguard também. Peguei o Call of Duty Vanguard. Faltavam esses dois. Na minha conta aqui. Tirando o Classics, eu zerei todos os Call of Duty no mais difícil. Todos. No veterano, no caso, né? Todos os Call of Duty no veterano. É engraçado que o Call of Duty, você pega os primeiros, são muito difíceis, né? Você pega o COD 2, COD 3. É muito difícil mesmo você zerar no veterano. Não é impossível. Mas é difícil. Você vai passar uns perrenguezinhos, umas raivas lá. Então, o Vanguard, faltava o Vanguard e o MW2. Então, eu peguei os dois, fiz a campanha dos dois. E os dois zerado no veterano aí. Peguei esse também, Darkest of Days. Esse jogo, ele foi lançado exclusivamente pra 360 e PC, na época. Deixa eu ver a data dele aqui. Ele foi lançado em 2009. Cara, é um FPSzinho. Cara, é bem legal o jogo, viu? Pra época dele, assim, eu gostei. Achei bem interessante. A história também é legal. Você joga tanto na Guerra Civil, na Segunda Guerra e Primeira Guerra Mundial. Tem umas partes bem da hora, assim. Tem uns comandinhos legais, assim. Pra época, né? Igual eu falo. Muitas vezes você tem que ter a visão de jogo da época. Dá pra você ficar cobrando coisa da atualidade num jogo de 2009. Ele dá pra fazer os 1000G. Fiz os 1000G dele também. Você tem que zerar no mais difícil. Tem umas coisinhas específicas pra fazer. Aqui tá 900G, porque eu já tinha jogado ele antes. Eu tinha entrado no jogo há uns anos atrás. Dá até pra ver aqui. 2017. Em 2017, eu entrei no jogo, fiz uma conquista e saí. E fiquei com 100G. Aí depois, agora eu voltei, zerei e fiz os 1000G. Demanda ali umas horinhas também. Não vou lembrar agora direito. Zerei Alone in the Dark. Terminei aqui o Alone in the Dark. Na verdade, essas conquistas não são bem conquistas que eu fiz total no jogo. Essas conquistas são que eu fiz no mês. Então, Alone in the Dark, eu cheguei a fazer 825. Só que o que acontece? Aqui mostra 410 que eu fiz nesse mês. O restante eu tinha feito no mês anterior. Tipo assim, eu tô jogando na virada do mês, entendeu? Então, eu fiz 825G. Dá pra fazer os 1000G também. Dá pra fazer. Mas tem uns coletáveis, uns negócios assim, mano. E eu já me estressei demais com o coletável do God of War. Eu vou mostrar pra vocês. Então, zerei. Fiz mais algumas coisinhas. Deu pra fazer bastante. Minha score é on the Dark, cara. O jogo começou bem ruim. Vou falar a real pra você. Na hora que eu comecei o jogo, eu falei... Meu Deus, mas que porcaria. Que lixo. Mas o jogo melhora bastante, mano. Melhora bastante, viu? E eles... É engraçado. Esse foi aquele tipo de jogo que eles tentam fazer um monte de coisas diferentes, tá ligado? O menu ali é diferente. O jeito do combate é diferente. Enfim. Tem várias coisinhas que são colocadas assim. Tem que jogar ele pra você entender o que eu tô falando. Alone in the Dark. E aí, zerado aqui também. Voltei e zerei Soul Park The Stick of True. A versão do Xbox 360. Eu já tinha zerado a versão do Xbox One. Aqui deu pra fazer 670G no total. Então, eu já tinha zerado... Na verdade, eu zerei ele agora dia 1, né? Entendi. Então, ele vai acabar aparecendo no mês de... Esse mês de dezembro também. Ah, foda-se. Então, eu zerei ele. Cara, esse jogo é demais, mano. Esse jogo... Eu até falei com os caras. Esse é o melhor jogo da minha vida. Você tá zoando, né? Cara, o jogo é muito bom. Eu tinha... Como eu falei, né? Eu já zerei o primeiro... Eu já tinha zerado esse aqui no Xbox One. Zerei o segundo também no Xbox One. Esse aqui... Ele é muito melhor que o segundo. O segundo, ele deu uma... Uma pisada de freio monstra. Na zoeira que eles faziam. O primeiro é muito mais pesado. Muito mais pesado. Mas, em questão de conquista, ele é muito mais chato. Você tem que zerar duas vezes. Tem muita conquista perdível. Então, se você esquecer alguma coisa ali, já era. Você vai ter que voltar. Então, é bem chato, cara. É chato. Pra fazer os 1000G, né? Dá pra fazer. Mas, é bem chatinho. E, enfim. Zerei ele. Jogaço também. RPG de turno, né? Ele é daqueles de... Pra quem não manja. Aqueles... Uma hora eu ataco. Outra hora você... Aí você tem o seu turno. Eu tenho o meu turno. Você tem o seu turno. Eu não gosto muito desses jogos. Final Fantasy. Essas porra aí. Eu não curto muito. Não é muito o meu estilo. Eu acho muito parado e tal. Mas... Mas... Esse jogo é tão bom, cara. É tão bom. Os golpes. Os contra-golpes. Os especiais. O bagulho é divertido de jogar. Tá ligado? Então, é um jogo que o bagulho é tão foda que me fez gostar. Não vou falar que me fez gostar desse estilo de combate. Mas, assim... Não me incomodou. Tá ligado? É um estilo de combate que casou com o jogo. Vamos falar assim. Muito bom. Muito bom mesmo. Medal of Honor. Zerei o Medal of Honor também. Eu tinha começado a jogar ele uma vez. Dá pra você ver aqui, ó. Zerei ele... Aqui, ó. Primeira vez que eu joguei. Olha lá. First Player. Tinha começado a jogar ele dia 3 de maio de 2012. Esse jogo foi lançado em 2010. Então, em 2012, eu comecei a jogar esse jogo. Mas não cheguei a terminar ele, né? E agora, 5 de novembro de 2012, mais de 10 anos depois... Olha só. Mais de 10 anos depois, eu voltei no Medal of Honor e zerei ele, né? Terminei ele aqui no Mais Difícil. Terminou o jogo no Hard. E... Cara... Muito bom. Mas ele é muito bugado das conquistas também. É... Ai, meu Deus. Que preguiça. Tá ligado? Tem muita conquista online. Olha lá. Chegar a level 8 numa classe. Então, assim... Não... Olha lá. Ganhar mil pontos de suporte. É... Chegar no máximo level numa classe. Enfim. É... É um joguinho que tá... Chatinho de conquista, mano. Chatinho. Vamos lá, então. Mas tá zerado. Na conta aí. Joguei também Plans vs. Zumbi. Deu pra fazer um pouquinho de GMS Core. Joguei com a minha mulher. Ela gosta de Plans vs. Zumbi. Ela fez, inclusive, 100% nele. É... E ficou lá. Não, baixa aí. Vamos jogar, vamos jogar. E peguei lá pra jogar com ela junto. Fizemos uma live junto. Joguei também Sea of Thieves. Fiz algumas conquistas também esse mês. Sea of Thieves é um jogo extremamente complicado pra fazer os 100%. Né? Não é joguinho Sony. Vamos falar assim. Não é. É muito, muito difícil... É... Fazer os 1000G. Fazer 100% já é impossível. Porque tem 11 conquistas que foram descontinuadas. Mas é muito, muito difícil, cara. É muito demorado. Né? Aqui tá falando do TA que é mais de 1000 horas. Tirando as DLC. Então, assim... Eu tô com 1095G. Né? Mas tem muita conquista ainda. Aqui diz que eu tô com 276 horas de jogo. Então, assim... É... É muita conquista. São conquistas muito demoradas. Tá ligado? Tipo... Mano, é muito demorado. Quem joga sabe. O bagulho não é fácil fazer conquistas. No Sea of Thieves. Demanda muito tempo. Muitas vezes sorte. Enfim. E também joguei Halo Master Chief Collection. Né? Então... Joguei aqui os... Os... Os Halo. Tinha uma conquista específica no Master Chief Collection também. Pra fazer. É... Então é isso. Então esses foram os jogos, né? Então eu joguei dois Halo. Sea of Thieves. Skull of Dutch. Darkers. Jogo de motocross. Chaves Kart. Aluna in the Dark. Medal Fono. Foi um mês bem proveitoso. Peguei uns jogos aí que estavam na minha fila. Esse Darkers aqui. Desde 2017. Né? Que eu... Quando eu comprei ele eu tava... Pra jogar ele. Fui zerar ele só agora também. Cinco anos depois. E... É isso aí. Beleza? Então joguinhos aí zerados. Completos. Expansões, né? No caso do Halo aqui. Jogos de 360. Jogos de Xbox One. Exclusivos da Microsoft. E no Playstation. Né? Novembro aqui no Playstation. Eu joguei só o God of War. Né? Então aqui tem a... O God of War tem as duas platinas, né? Só fiz aqui o God of War. É o que tem. Agora vai saber quando que eu vou ligar esse trem de novo. Né? É... Só se for pra pegar jogo velho. Né? Porque lançamento... Então tem aqui o God of War. Fiz a platina na versão do Playstation 4. Né? Automaticamente você consegue puxar o save pra versão do Playstation 5. Então você consegue duas platinas zerando o jogo uma vez. Não é difícil de platinar. Muito, muito, muito fácil. Muito fácil mesmo de... De fazer a platina no God of War. E... Demanda só um pouco de tempo, né? O tempo é chato. Você vai gastar aí... Sem brincadeira umas... Umas cinquenta horas, mano. Pra mais, talvez. Porque só de coletável... Eu acho que foi umas... Acho que foi umas quarenta horas só de coletável. É igual até brinquei com a galera. Eu falei, mano... Acho que esses quatro anos... Porque o jogo é o mesmo, né? De 2018. Os quatro anos da... Da Santa Mônica pra fazer esse jogo aí... Foram quatro anos escondendo coletável. Porque são... Eu até lembro a quantidade. São quatrocentos e dezoito coletáveis, mano. Quatrocentos e dezoito. Então eu entrei meio que no modo automático, né? Eu muto o jogo. Tiro o som do jogo. Coloco um... Igual eu falo. Coloco meu Iron Maiden aqui. Meu Metallica pra escutar. E... E... É... E vambora, né? Vai olhando os videozinhos. Vai vendo onde que tá os negócinhos escondidos. Vai pegando. E depois você faz a platina. Não tem dificuldade nenhuma em fazer a platina do God of War. Quem dera... Quem dera... Se os jogos da Microsoft fossem tão tranquilos assim. O Halo Infinite, ele não é tão difícil. Ele... Tem suas dificuldades. Tem conquista de dificuldade. Tem umas coisas bem específicas. Tem muita coisa online. Mas é aquele negócio, né? Eu gosto. Tô jogando. Então acabo fazendo. Agora o Master Chief Collection também é surreal. Isso aqui é uma... Isso aqui é... As conquistas disso aqui é a maior desgraça que tem. A maior desgraça. São... Se liga. Vocês já sabem, né? São 700 conquistas. 7000 G. Nossa. Só pra efeito comparativo, ó. Olha o God of War. O God of War são... 36 conquistas. Master Chief Collection são 700. Então assim, meu amigo. Não é brincadeira, ó. Olha a lista aqui, ó. Olha como é que vem, ó. Ó. Olha o tanto de conquista que tem pra você fazer. A maior dificuldade... Vai descendo, ó. A maior dificuldade no Master Chief Collection, de fazer as conquistas, é você se encontrar nas conquistas. Porque é tanta conquista. Igual, por exemplo. Aí você vem aqui, ó. Halo 2. Completar toda a campanha do Halo 2 no lendário em menos de 3 horas. Mano. Mano. Essa eu não fiz ainda. Completar a campanha do Halo 2 no lendário em menos de 3 horas. Cara, não é fácil. Não é fácil. Aí você vem e faz. Beleza. Aí você foi lá, tentou, 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 gastou... Sei lá. Você vai gastar 20, 30 horas pra fazer. Porque você tem que decorar, você tem que contar caminho, um monte de coisa. Conseguiu fazer. 30 horas pra fazer 30G. Aí você vai pra outra. Fazer isso aqui. Aí fez. Fazer isso aqui. Fez. Fazer isso aqui. Multiplay, não sei o que. Fez. Fazer isso aqui. Fez. Aí você vai, né? Então, tipo assim, é muito demorado. É muito demorado. É difícil. Olha o tanto de conquista. Não acaba. Olha isso aqui. Nossa. Então, quando você vê algum retardado falando assim. Oh, mas ele platinou o God of War, mas não fez 100% no Master Chief Collection. Detalhe que eu fiz. Eu fiz 5 mil. Atualmente eu tô com 5.380. São 573 conquistas. Então, de 700, eu tenho 573 conquistas. Oh, mas ele platinou o God of War, mas não fez 100% no Halo Master Chief Collection. Você tem noção, besteira que você tá falando? Seu burro. Isso aqui é uma rata laica. Isso aqui é uma brincadeira. Isso aqui é um passeio no parque. Esse God of War aqui. É um passeio. É uma brincadeira. Agora, isso aqui é... Isso aqui é foda. Isso aqui é foda. Isso aqui só pra vocês verem, ó. A taxa de pessoas que fizeram 100% é 0%, né? De tão baixa que é. São 2.067 pessoas de 474 mil, né? Que a IA aqui conta como se fosse 0%, né? Seria 0,00 alguma coisa. Então, assim... É extremamente demorado. Extremamente difícil. Não é fácil. Não é brincadeira. Não é só pegar coletável. É um negócio foda. É um negócio foda. E eu tô fazendo aos poucos. Tipo, eu entro no mês, vou lá, faço umas duas, três conquistas. Entro no outro mês, faço umas duas, três. Tá ligado? Então, você vai fazendo aos pouquinhos. Uma hora você termina. Você ficar nessa... Se você pegar fissurado pra fazer aqui, você vai passar raiva. Porque é muita coisa mesmo. Então, é isso. Esse foi o resumo aí dos meus... Desse mês aí agora de novembro, né? Em questão de quantidade, né? Óbvio, né? Se você for comparar ao meu outubro, é bem menos, né? Então, por exemplo, você pega o meu outubro. Apesar que no outubro eu também não só joguei esses jogos índices, mas também joguei, né? Muitas coisas... Muitos triple A's, né? Destroy All Humans 2. Zerado. Forza Horizon 5, as expansões. Zero Zero Sete. Red Dead 2, joguei online. Zerei o Borderlands Pre-Sequel. Tava jogando a Luna em The Dark, né? Virou um mês. Virei um mês jogando ele. Enfim. Então, deu pra jogar bastante coisa aqui no Xbox mês passado. E esse ano, né? E esse mês passado agora de novembro foram menos jogos, mas jogos que demandam mais tempo, né? Mais tempo de dedicação. Beleza? E é isso aí. Tamo junto. Esse é o meu estilo, galera. Não sei qual o estilo de vocês. Tem gente que foca em fazer 1000G em tudo. Por exemplo, tem um cara que vai pegar o COD MW2. Ele vai pegar, ele vai jogar ele o mês inteiro, ou semana inteira, até fazer os 1000G. Enquanto ele não fizer os 1000G, ele não vai sair do jogo. Tá ligado? Tem gente que tem já esse estilo. Eu diversifico, né? Igual, por exemplo, o Halo. Eu gosto de dedicar um pouco mais no Halo, pra fazer o 100%. É... É certo uma Certific Collection, né? Que eu já fiz bastante, inclusive. Forza, mesma coisa. Agora, por exemplo, COD. O que eu faço normalmente no COD? Eu vou lá, ponho na dificuldade mais alta, zero, tranquilo, curti no jogo e tal, na dificuldade mais alta. Zerei o COD, volto nas fases, faço algumas conquistas. Se tiver alguma coisa muito demorada, extremamente... Nossa, esse aqui vai demorar 3 dias pra fazer. Aí eu falo, ah não, eu prefiro pegar esses 3 dias que eu vou perder... Não digo perder, mas assim, dedicar num jogo e zerar outros, tá ligado? Aí eu vou zerar outro COD, vou zerar um Alone in the Dark, vou zerar o Soul Park de novo. Né? Esse aqui é bom demais. Bom, então é isso, beleza? É... Tamo junto e vamos começar aí já. Mês de dezembro. É... Acompanhe minhas lives lá na Trovo, beleza? Só entrar no meu site, tiv117.com.br. Tem minha loja oficial. Muitos desses jogos que eu jogo, depois eu anuncio, viu galera? Na minha loja lá. Então, por exemplo, esse Darkest aqui, ó. Eu zerei ele. Ele é um jogo bem raro de conseguir, viu? Eu zerei ele e anunciei na minha loja. Alone in the Dark também anunciei na loja, já foi vendido. O Soul Park da 360 também anunciei, já foi vendido. Enfim, então alguns... Esse MX também tá anunciado lá, ainda não foi vendido. Ainda não. O Chaves Kart também tá anunciado lá. Então, assim, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando alguns jogos mídia física, meu. Tô zerando. Isso que era mídia física também. Eu tô zerando esses jogos mídia física e anuncio lá na minha loja. Você vem no site, clica aqui, você vai ser redirecionado pra minha loja. Tem os jogos, você pode parcelar no cartão de crédito, etc e tal. Então, aqui também tem o link das minhas lives, né? Quem quiser acompanhar minhas lives, vídeos, patrocinar o canal diretamente e também comprar jogos da Eneba e o link meu da Amazon. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Fui. Fui.